Ela veio, me prometeu amor Eu bobinho, até acreditei Entrei no jogo dela, olha quem se feriu Mais uma vez, não me dê bem Confiei demais e apanhei Amei demais, sem ser amado Tive que pagar Por ser bonzinho, não joga culpa em mim Porque eu tô na putaria, sou soldado ferido Meu caso não tem mais cura, yeah Meu caso não tem mais cura, yeah Meu caso não tem mais cura, yeah Putaria me abraçou, me mostrou novos caminhos Hoje eu amo a putaria, eu me amarro e putaria Putaria me abraçou, me mostrou novos caminhos Hoje eu amo a putaria, eu me amarro e putaria Putaria me abraçou, me mostrou novos caminhos Hoje eu amo essa vida, tô pegando suas amigas Tô pegando suas amigas, yeah Mais uma vez, não me dê bem Confiei demais e apanhei Amei demais, sem ser amado Tive que pagar Por ser bonzinho, não joga culpa em mim Porque eu tô na putaria Sou soldado ferido, meu caso não tem mais cura, yeah Meu caso não tem mais cura, yeah A putaria me abraçou, me mostrou novos caminhos Hoje eu amo a putaria, eu me amarro e putaria A putaria me abraçou, me mostrou novos caminhos Hoje eu amo essa vida, tô pegando suas amigas Ela veio, me prometeu amor Eu bobinho, até acreditei Entrei no jogo dela, olha quem se feriu Mais uma vez, não me dê bem Eu não me lembro, eu não me lembro